Até o ano passado a imunização contra o HPV era feita apenas em meninas Mas nesse ano o Ministério da Saúde estendeu as duas doses da vacina também para os meninos Em todo o país a expectativa é imunizar mais de 3 milhões 600 mil meninos de 12 a 13 anos no decorrer de todo este ano Em Itatiba a meta é vacinar 1.700 meninos nessa faixa etária Primeiramente essa abordagem da vacinação nas meninas era para diminuir a circulação do vírus HPV que está muito relacionado diretamente com o câncer de colo do útero Então é uma forma de ter a prevenção para o não aparecimento do câncer Evidentemente que outra tecnologia de prevenção nossa é o Papa Nicolau Ou seja, a citologia oncótica que identifica alterações na mucosa uterina E pode ajudar a fazer abordagem para a intervenção rápida para o câncer de colo do útero Para os meninos a gente tem aí uma relação muito direta de câncer de garganta e câncer de boca O HPV é o vírus que causa aquela verruga nas mulheres ou nos homens Então a gente tem essa abordagem para evitar esse tipo de proliferação que está muito relacionado com a iniciação sexual dessas crianças O esquema vacinal para os meninos contra o HPV é de duas doses que devem ser dadas com um intervalo de seis meses A vacina é grátis em toda a rede pública de saúde do município que está preparada para receber os meninos e também tirar todas as dúvidas dos familiares Nós iniciamos a estratégia a partir de dezembro já com o treinamento de todos os funcionários de todas as unidades de saúde tanto o BS, PSF, as unidades secundárias de atendimento que é o amulatório, o CTA, o CAISME, o CAC para que todos os funcionários estivessem treinados para que a partir do dia 2 de janeiro e como a vacina já está disponibilizada nas unidades todos já estão aplicando essa vacina nos adolescentes de 12, 13 anos A vacina contra o HPV também está disponível para os portadores de HIV Neste caso, a faixa etária é mais ampla dos 9 aos 26 anos e o esquema vacinal é de três doses com intervalos de 0, 2 e 6 meses Também entrou em vigor agora a inclusão da vacina contra a meningite C A dose da vacina é única e está disponível para os meninos e meninas de 12 a 13 anos A meningite C é o subtipo mais frequente da doença que é considerada a mais grave e de rápida evolução A gente também, nós estamos preparados para poder aplicar a vacina de meningite que é a meningocê entendendo que a meningite é um problema epidemiológico importante transmissão muito importante Então a gente aproveita esse momento para divulgar e também para poder ofertar mais um tipo de tecnologia de prevenção para os meninos e para as meninas, enfim, para os adolescentes esse tipo de abordagem no nosso serviço de saúde pública Lembrando que é importante no momento da vacinação você apresentar a sua carteirinha Nela estão descritas as vacinas que você ainda precisa tomar ou então reforçar Muitas pessoas esquecem que devem continuar a se imunizar mesmo depois de adultas contra uma série de doenças E o profissional de saúde que lhe atender irá te ajudar a conferir se as suas vacinas estão em ordem